Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no teu canal, não se inscrever no meu canal. Que aqui a gente tem videozinho, foda bagarai sempre. Lembrando, sempre 11h30 é um Nerd React e mano, são 4 vídeos por dia aqui no canal, então não vai perder, não fica de fora dessa. Dado o recadinho, famiu, tenho que dizer pra vocês o seguinte. Gente, a gente tá aqui com mais uma do Iron Master, mais um Nerd Reactzinho. E dessa vez é o rap do Ben 10, do Homem-Aranha e Invencível, só os caras zica mano. Então vamos ver como é que ficou isso aí, a escolha não é sua. Então gente, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ. Eu aposto que vocês vão curtir a melança aí, eu ia meter com essa. Quero só ver tá gente, então bota o headsetzinho, vem com o Rafa aqui mano, olha que delícia. E não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron Master. Então mano, vai lá né, depois que assiste isso aqui mano. E já comenta aí qual o teu som favorito dele. Então só bora aqui, tirar a musiquinha de fundo. E gente, vem com o Rafa aqui, bora lá. Olha, pianozinho. Um tom de... Eu me lembro como se fosse ontem parado na minha frente, pensei que era imortal. Daquele instante em que ele tirou o feedback. Só eu sei o quanto eu me senti mal. Eu pensei, não sou capaz, eu chorei. Até demais não me salvei, como eu vou salvar o mundo? Eu guardei, não olhei pra trás, eu não posso manter a paz. Sem o universo no meu pulso, vamos fazer com o Kevin. A culpa é minha, tenho que fazer do meu próprio jeito. Ele estava caído no chão. Eu vi em sua face um amigo com medo. Estendendo a mão. Você sabe eu também que nós não somos assim. Você é meu irmão. Não, deixe pra lá esses seus sentimentos ruins. Voltando ao passado, em meus pensamentos. Eu vejo eu mais novo, chorando com medo. Cara, não é errado chorar. Eu nunca irei te culpar. Só entendendo os erros, dá pra vencer a luta. Recubei o feedback, pronto pra disputar. Mas não dá pra sempre carregar essa culpa. De novo eu falhei com essa cidade. Que eu honro mesmo esse traje. Todos precisam do Homem-Aranha. Quem precisa do Peter Parker. Não escutei você. E te perdi, too, Ben. Não aprendi com você. E perdi a Gwen. Será que eu consigo salvar alguém? Todos que estão comigo uma hora vão sofrer. Quem ajuda o Aranha está destinado a morrer. Pro Homem-Aranha vencer. O Peter precisa perder. Então não vou deixar ninguém me ajudar. Eu tenho coisas demais pra arriscar. Eu não posso mais chamar. Porque isso vai te machucar. Quando revelaram minha identidade. Eu não sei como eu deixei. Fácil, me entreguei. E por minha culpa eu quase perdi a te amei. Só entenda dos erros, dá pra vencer a luta. Coloque esse traje e corra para as mãos. Mas não dá pra sempre carregar essa culpa. Quem eu sou? Caraca, moleque. Muito bom. Olhando daqui de baixo. Você voando no alto. Pra onde eu vou? Eu não tenho poder pra ser como você. Mas eu consegui, pai. Você está orgulhoso de mim? Porque quando falamos sobre isso, você sempre me olha assim. Parece impossível vencer. É tão difícil. Eles precisam de alguém para lutar pelo bem. Alguém que realmente seja... Invencível! Você lembra o que disse pra mim? Que o mundo é belo e o ser humano o destrói. Eles precisam de pessoas como nós. Eles precisam de super-heróis. O que está dizendo nesse instante? Pai, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Você não consegue entender. Mesmo que eu perca tudo, eu ainda vou ter você. Continue me batendo sequencialmente. Gente, nós iremos ficar nessa luta aqui pra sempre. Eu sei que lá no fundo. Você ainda ama a gente. Só entendendo os erros. Dá pra vencer a luta. Eu vejo no seu olhar um pedido de desculpas. Mas não dá pra sempre carregar essa culpa. Caraca, mano. Incrível. Que desculpa. Só entendendo os erros. Dá pra vencer a luta. Se você tem poderes. A escolha não é sua. Mas não dá pra sempre carregar essa culpa. Cara, simplesmente sensacional, moleque. Tem que dizer que a musiquinha deu uma certa bad, mano. Olha, não esquece. Deixa o like. O que foi aquele pianinho? Cara, arrepiei. Assim, ó. Na moral, gente. Se tu gostou, já deixa o like aí pra gente. Se inscreve no canal. E o melhor de tudo, mano. Que tem vídeo todo dia aqui. Lembrando, sempre 11h30. A gente tenta largar um Nerd Rectzinho. Mas são quatro vídeos por dia, beleza? Incluindo uma livezinha de vez em quando. Então, também, comenta aqui o que você achou dessa música. Você ficou deprê, tipo eu, assim. E outra coisa muito importante. Já me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. Vocês não vão se arrepender. Gente, valeu quem chegou até aqui. Mano, bora maratonar o canal. São mais de 1900 vídeos. Então, valeu, falouzinhos. Fui. Tchau, tchau.